Eu tô na roda da bailinha, vou pra puta e Holândia Vou pro baile de favela pra ver se eu como uma piranha Pau na xota, pau na xota, pau na xota, pau na xana Puleque dança igual puta, nós sabe que é da trans É pau na xota, pau na xana, pau na xota, pau na xana Puleque dança igual puta, nós sabe que é da trans DJ Tiel, ele é sinistro e gosta de putaria Porque ele já tá venciado, vem comigo se tá de novinha Taca, 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 pica no xerecão Taca, pica no xerequinha, taca, pica no xerecão Taca, pica no xerequinha, taca, pica no xerequinha Tropa da putaria, tropa da putaria Eu tô na roda da bailinha, vou pra puta e Holândia Vou pro baile de favela pra ver se eu como uma piranha É pau na xota, pau na xana, pau na xota, pau na xana Puleque dança igual puta, nós sabe que é da trans É pau na xota, pau na xana, pau na xota, pau na xana Puleque dança igual puta, nós sabe que é da trans DJ Tiel, ele é sinistro e gosta de putaria Porque ele já tá vencido, vem comigo se tá de novinha Taca, 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 pica no xerecão Taca, pica no xerequinha, taca, pica no xerecão Taca, pica no xerequinha, taca, pica no xerequinha Essa é tropa de vitória, porra Tropa da putaria, tropa, tropa da putaria Taca, 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 taca A CIDADE NO BRASIL